Camila lendo Fic e Cameron Camila postando fotos da Lauren Camila e Spawn Tyron Camila e o sonho da Lauren Isso e muito mais agora no plantão Camila cabelho praticamente que é a mesma coisa de sapatão Gente seguinte mais um plantão sapatão no ar Mais um plantão que eu ainda estou doente Minha gargantinha ainda está um pouco doendo Mas assim aqui não Vocês não vão me calar Eu posso ficar com a garganta fechada Mas eu venho aqui falar sobre o assunto Falei e vocês já treinem Falei e vocês já ficam no passo wifi Pelo cu dos pirocanais E é assim que eu gosto E aí eu fico pensando né gente Vem aqui ficar me esculhambando Você fica expondo o Cameron Você fica expondo o Camila Você fica expondo o Lauren E quando é a Camila expondo? Vocês assistem na Láxica Pelo amor de Deus Vocês fazem o que? Porque o plantão de hoje eu vou falar só sobre isso Camila jogou as merda todo no ventilador Tá nem aí agora Tá nem aí É bem fácil amanhã ou depois A gente vê ela ó Pilotando um caminhão com uma pochete no bucho Mas pelo amor de Deus gente Liga teu Manalice Porque né Caso vocês tenham aí problemas mentais como eu Vocês botam a culpa da Alice Ah gente diz que é Fique Ah é Fique Pelo amor de Deus Porque assim Falando em Fique Vou mostrar pra vocês Evidências De Camila foca em cabelo Lendo uma Fique Eu tô amando essa fase da Camila Gente Vocês tão percebendo que Camila tá bem debochada Bem ó Vou expor Tô nem aí Nem ensino A gente tá vendo mais do lado Não é verdade? Então assim Continua assim Camila E ó Quando eu digo a vocês Que tem que ficar ligado nos sinais Ficar ligado nos stories Nas legendas Nas coisas Aí pra vocês A Camila postou essa imagem Que poderia ser esporádica Poderia ser uma imagem qualquer Mas essa imagem gente Está aí presente Num capítulo de uma Fique Cameron E aí aquela pergunta Que não quer calar Estaria Camila foca em cabelo Lendo Fãfiques Cameron Sou foda Aí recentemente também Pelo amor de Deus Gente esporádica Aqui Ela pode não ter ligação nenhuma Mas a Camila postou essa foto Pera Eu tô viajando Posso estar viajando Talvez cheguei Ah Aquela carreirinha de porra Estou viajando Mas essa foto aqui parece muito Com a Lauren Fockenharag E o Ty Dolly Simples Percebam que além da foto Que parece muito o Ty A Lauren Tem aí na legenda Os emojis Que a Camila disse Que seria o nome do álbum Ah Luiz Meu filho da puta Mas não é a Lauren O Ty Nessa foto Pera aí meu amorzinho Querido Por favor Deixa eu até colocar aqui Meu óculos Por favor E quem foi que falou Que era meu bem Eu disse que parecia Ou não parece Gente Fala a verdade Não parece Uma imagem do Ty Com a Lauren Tem que falar Que essa mesma imagem Está aí No Youtube Num vídeo Onde tem More Than That A música da Lauren Fockenharag Então assim Gente Pelo amorzinho Me confirma Se eu estiver errado Mas será que não tem Nenhuma ligação Será que a Camila Não tá querendo dizer Pra Lauren Oi Eu sou more Eu sou mais do que isso aí Querida Você aí Com esse Eu sou mais do que More Than That To Get To Me More Than That To Get To Me Aí que o Mira foi também Gente E postou essa imagem De um cabelo Aí no fundozinho Assim Tem uma roupa Meio xadrez Meu Deus do céu Que foi que eu fumei Que eu não entendi Será que eu fiz Um suportivo errado Será que aquele suportivo Que minha mãe pagou Pra mim Não me ensinou A interpretar as coisas Mas graças a Deus Eu sigo a menina Do PT Camry Lá no Twitter Né Se vocês não saem Vocês tem que seguir Ela foi Deu uma luz Não é Ela pariu aí Uma boa ideia Seguinte Ela lembrou de uma coisa Crucial Que eu até falei aqui Em uns plantões Bem passados Né Porque enfim Acho que essa é 2017 No Jingle Ball Né As duas estavam No mesmo lugar Tanto a Lauren Quanto a Camila Né Não temos fotos Não temos vídeo Temos nada Porque quando é Queimam e juntas O pessoal ao redor Tem aqueles Nokia Tijolão Que não tira nem foto Né Quando é Camila O embuste Fica lá Ó Só Full HD Full HD Bota no cu Querido Essas Full HD De vocês Que se a gente Não quer ver Mas assim Fontes Dizem por aí Fontes Juro por Deus Dizem que Elas se encontraram E conversaram Mas não temos Ibagens Sobre isso E assim Gente Pelo amor de Deus Me confunda Se eu estiver errado Assiste porádico Esta roupa Da Lauren Xadrez Né Não combina Com esta roupa Xadrez Que a Camila Postou Um negócio De um stories Pelo amor de Deus Gente Não é muita Coincidência Agora Na altura do campeonato A Camila Expor um negócio Desse Tá De um dia Que elas duas Estavam no mesmo local Que elas duas Conversaram Mas ninguém Tem bajos Não é muita Coincidência Pelo amor de Deus É coincidência Ela tá postando Nisso agora Será que a Camila Tá querendo dizer algo Pra gente Camila Você quer me dizer algo Meu amor Tá aí Calma aí Pelo amor de Deus Senta aí Meu amor Não vai embora Não Que tem muita coisa Ainda A Camila Postou Nesses stories Com os dizeres Tudo que eu faço Desde que eu te conheci É sonhar com você Né Baseado em fatos reais Quem assiste os plantões Aqui sapatão Há muito tempo Sabe que eu sempre digo isso Né Fica ligado aí No que uma diz Na legenda No que a outra Diz na legenda Porque às vezes Tem muitas ligações Uma tá perguntando A outra tá respondendo E aí eu mostrei uma vez Um negócio Dos sonhos Né Que a Camila Diz Por favor Né Você tem que tá sonhando Comigo E aí a Lauren Foi responder Eu sou com você Que te conheci Por favor Diga que sou comigo Também Aí a Lauren Vai lá e diz Eu sou com você Também Meu namor Por favor Gente Será que essas coisas Tem ligação Por favor Será que tem ligação Será que eu fiz Esse subjetivo Corretamente Será que minha nota Do Enem Tá sendo correta Minha interpretação De texto Por favor Me avisem Será que tem gente Pelo amor de Deus Será que tem gente Que tem coragem De dizer Que são As são meras Coincidências Vocês são Mas será que tem gente Que dizem Saindo Por favor Jesus Volta Jesus Domingo de Pásco Amanhã Querido Pode voltar E leva Leva tudo Querido Pelo amor de Deus Será que tem gente Pelo amor de Deus Eu tô querendo entender Por favor Eu só quero entender Eu só quero Por favor Me explique Será que tem gente Que olha pra tudo isso E diga Isso aí Só coincidência Tem alguém Que diz isso Só pra contextualizar Aqui Pra dar Um update De onde elas estão No momento A Lauren Tá gravando um negócio Camila também Tá gravando negócios E assim Será que é pedir demais Eu já tô imaginando Ó Fique Abra aqui espaço Pelo amor de Deus Ó Fique Eu já tô imaginando A Lauren tá gravando algo A Camila tá gravando algo Elas estão gravando juntas Elas vão se assumir juntas Num videoclipe As duas cantando Falando Eu amo você Será que é pedir demais Gente Pelo amor de Deus Me confirma isso Assim Só pelos menores Será que é pedir demais Que elas façam isso Que elas criem um evento E elas se assumam Nesse evento Não é pedir demais Eu tô pedindo O possível O praticável E ó Tem algumas pessoas Dizendo Que o que a Camila Falou né No story Dizendo que Ai Desde que conheceu Sonha com ela E bababá A Lauren respondeu Neste post aqui Dizendo Que não ia perder Nenhum minuto Pra pensar nela Ai eu pego os pirocanizers No pulo Porque assim Pirocanizers Quando é pra provar Uma coisa que vocês acreditam Vocês usam aí né Uma se comunicando com a outra Agora quando eu digo não Aqui não Pirocanizers Aqui vocês não se criam Porque até pra isso Eu tenho resposta Ai Luiz Você é um professor Da faculdade Criam Eu não me formei Cinco anos Chipando esses negócios Pra você vir aqui Me jogar na minha cara Um negócio Que eu mesmo Sei o que é Seguinte Primeiro fato É a gente ter que entender O discernimento Acho que fica difícil Pra você Pirocanizers Porque discernimento Vocês não tem Então assim Primeira coisa É o discernimento De entender Que muitas vezes É jogo delas Mas assim Ainda que Isso seja Para a Camila A gente tem que focar Também que essa letra Essa música É daquela Rosalina Ela é Rosália Que é assim A Camila ama a Rosália Tá me entendendo? Inclusive A própria Lauren Depois que postou isso Postou no Twitter O negócio dizendo assim Eu juro que Minha mente Torna tudo Mais difícil Ou seja Às vezes De fato A Lauren Não tá querendo Não tá querendo Pensar na Camila Não tá querendo Ficar lá Não Eu não vou Gente Pelo amor de Deus Eu não quero Eu não vou Ela está pensando Mas ó A Chana fala mais alto É POC A Chana Viu a Camila? A Chana fala POC Na hora Eu sei disso Lauren É assim Com todos nós Tá bom? Então o que ela quer dizer? Ela está dizendo isso Claramente Eu até tento dizer Que não quero Eu até tento dizer Que não penso Tá me entendendo? Mas assim A minha mente Que tá fazendo isso Porque a razão Não permite Que o coração Deixe de fazer Vai Lauren Pelo amor de Deus Minha filha Pode ir Aceita Vai Migris Pelo amor de Deus Você quer isso É isso que você quer Ela É isso que você quer Eu quero isso Pra você A amiga Que tá assistindo Esse vídeo Aí agora Também quer isso Pra você Vai lá Meu amor Se entrega Pega a bunda Da fada cubana Faz de piscina E se joga Querida Mas se ainda assim Porque Tem maluco Pra tudo Tudo que eu falei Aqui agora Vocês ainda Talvez não Luiz Talvez seja um só Coincidência Se ainda assim Você tá pensando nisso Querida Aceita Pelo amor de Deus Esporádico aqui Por favor Não vão colocar A palavra Na minha boca Tá Se ainda assim Você acha que é tudo Coincidência A própria Camila Curtiu um post No Instagram Onde ela E a Lori Estavam marcadas Com essas Pequenas Evidências Pequenas Ligações Do stories Da Camila Para a Lori Ela mesmo Curtiu Tá bom pra você Ou não Ainda não Pelo amor Tá bom pra você Querido Chupa aí Querido Pelo amor de Deus Chupa Sou foda Então sim Ainda vai ter um filho da puta Que vai dar dislike Nesse vídeo Vai dizer que não Que eu estou viajando Quer dizer Vai lá Nos posts da Camila Vai lá ver Se ela não curtiu Um post com a Lori Mas vai lá ver Querido Vai lá ver E pergunta a ela Porque toda agora Agora vê se assim Ficaram em escuro Amando no Twitter Ai Luiz Isso Aquilo Expondo Querido Não sou eu não Que elas mesmo Estão expondo Você está jogando Na rede Joga a rede pra elas Que elas mesmo Estão expondo Eu só estou aqui Mostrando as verdades Eu faço o papel Do advogado Do diabo Meretíssimo Pelo amor de Deus Eu estou aqui Apenas para expor O que elas Estão expondo Mas agora Eu quero saber de vocês Oh queridos Pelo amor de Deus Eu nem dei oi pra vocês Um beijão aqui pra vocês Nem dei oi Que mal educado Que sou Quero saber de você O que você achou De tudo isso Tem ligação Não tem ligação Comenta aí embaixo Que elas querem saber Melhoras Pra minha Melhoras Melhoras Pra minhas gargantes Pelo amor de Deus Os refrescos Os biscoitos A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou